Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. No último fim de semana, o rio Bengalas, no centro de Nova Friburgo, recebeu uma visita no mínimo inusitada. Na altura da rua Leon Rô, uma telespectadora da Nova TV flagrou uma ariranha, também conhecida como onça d'água, saboreando, ao que parece, um suculento peixe, nas águas correntes do rio Bengalas. As imagens registradas indicam uma recuperação gradual da fauna e flora friburguenses. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.